Como é que a gente fica fit? Se os cônjuges da gente só comem isso? Não, mas vai comigo, meu pedaço. Não oferece mais, tá proibido. Bom, né? Demais. Tá bom, se passou, vai cadar. Tchau, caléuzinho, tchau, cabana, paçoquinha. Delícia, né? Olha o dia, que bonito que tá aí, meu povo. Cascavel, velho. Acabamos de almoçar, passamos o banco, já resolvi um monte de coisa. Agora bora pro centro, resolver mais coisa. Tchau, caléuzinho, tchau. A Léo tá aqui no consultório, ele veio fazer um orçamento dos exames dela. Temos um consultório, ó, pra fazer os exames. Fazer os exames não, fazer o orçamento dos exames, né, que é bastante coisa. O caléuzinho tá aqui, brincando, se divertindo. Que cor que é, caléuzinho? Marrom? É o lápis marrom, isso mesmo. Tô esperando a mamãe aqui. Olha esse azul, né, né, ó, que lindo. Olha, e segura o pezinho aí, né, tem ela de chininho aqui, ó. Ó o do Hulk, calé, ó. Não, diz ele. Ah, o do aranha, ó, o do aranha tem, ó, que você gosta? Não, também. Viemos numa loja que tá inaugurando hoje e tem muita coisa, gente. Já passamos por uma sessão, ó, mas ele até pegou um chinelo pra eles irem lá na maternidade. Pegamos um cestinho, um cestinho não, uma escovinha que tá com o caléu ali, ó. Olha só o tanto de coisa linda, gente. Olha isso. Pra nenéticas. Que fofura, meu pai amado. Tem muita coisa. Ó, pra vocês terem noção, nós entramos lá, que estamos aqui no meio. E é dois pisos ainda. Ó, tem as roupinhas, olha só que legal. E a qualidade é muito boa, ó. Cara, não é teu pai, chapéuzinho aí. É diferente? Não, é diferente. Olha só a páscoa. Olha só a coisa mais linda, ó. Fica a cor. E é diferente. E aí E aí E aí E aí E aí Olha os verdinhos ali em cima Olha essa faca que linda Tem uma faca de pão É um jogo completo Coisinhas pastatocas É de cachorro Pra Bel e pra Babi Olha Eita Quem quer mais bagunceiro O meu filho ou o filho da minha sogra A galera tá fazendo a festa pras meninas A galinha Olha esse pacotinho aí É legal Que vem dois já Pra cada um Olha pra Bel e pra Babi Segura Olha aqui tem jogo de copo Olha que legal Tem jogo de copo bonito Olha aqui Nossa bem bonito Joginho de taças O preço máximo aqui é R$14,99 né Saímos da loja Entramos só pra conhecer E gastamos cento e pouco Pegamos oito Deu um total de oito itens Mas assim só coisinha A gente pegou uma escovinha pro banheiro Que a nossa já tava precisando trocar Eu quebrei o cabo dela É o Wesley quebrou o cabinho Um caixa Sabe Aí uns brinquedinhos Pra as meninas Que o delas tá Só bagaceira também O Calézinho pegou uma bola Pra ele O Wesley pegou um chinelo Que ele vai levar na maternidade E Coisinhas assim Sabe É filho E daí eu peguei uma vassoura de silicone E depois eu mostro pra vocês E é isso Aí passei ali A gente dá meus exames E as últimas vacininhas do Calé Que daí Essas que ele vai tomar Aí depois agora Só com quatro anos Glória a Deus Acho que é com quatro Acho que sim Mas daí já Fica ok Sabe Porque daí Quando o Oliver chegar O Calézinho tá com as vacinas Tudo em dia E agora a gente vai passar Num Outlet que tá tendo De roupinha de neném Que o preço máximo É R$59,90 Aí eu vou passar ali Dar uma olhadinha Se tem algo legal Valeu Ai, ai O porco Aperta ele Pra mamãe ver Que legal É lá no centro De convenções É Uma Uma seguidora Me reconheceu ali na loja Veio Me deu um abraço Ah, muito querida E é isso Daí mais tarde A gente vai passar A pegar uma torta salgada Que a sogra da minha cunhada faz E ela faz bolo Essas coisas também Aí dessa vez Hoje ela fez tortinha Tava salgada de frango A gente Já reservou duas Daí nós passamos a pegar Porque é Pequenininha assim, sabe E é isso, gente Um pouquinho da nossa tarde Mas foi só correria A gente foi no banco Resolver coisa Tá muito calor hoje Meu Deus Não sei se é só eu Que tô com calor Mas eu tô com muito calor Tá com calor? Hoje tá calor Eu prefiro calor Que o frio tem Só de lembrar do frio Pra mim tá ótimo aqui Pra mim vai reclamar Ai, ai Mas é isso, gente Bora lá O mozão já tá namorando aqui Dá uma olhada, gente Que coisa mais linda Essa seção que a gente tá olhando É tudo R$59,90 Vem desde lá de trás Gente, olha que gracinha É um bode Deixa eu ver se é um bode É um bode E a jardineira R$59,90 E o tecido, gente É maravilhoso Olha isso daqui Que parece uma açaí De maternidade Tem muita coisa linda Que linda Que tampa fralda Olha isso Olha isso Olha isso Olha no calé Eu gostei É um GGG Minha nossa Pior que serve no calé Serve agora no calor, né E é bonitinho Ó, demais leva dois iguais, entendeu Pior Pra fazer gêmeos Só que quando ele estiver usando esse aqui O calé já não tá usando esse aqui Será? É Tem regatinho assim com o babacinho de fora Sim Será que tem gente aqui hoje? Dá uma olhada Tá cheio Só não tá mais cheio porque é dia de semana, né Se fosse um final de semana isso que ia tá lotado Tem coisas baratas também, ó Aqui é R$29,90 Ali é R$19,90 R$19,90 É, a partir de R$5,90 já tem peças aqui É, olha ali, ó As... Pronta pra ir pra casa Gente Eu quase desisti da fila Meu Deus do céu A fila daí era só três atendentes 50 mil anos pra passar O canalzinho E o porquinho dele E daí Eu ia pegar conjuntinho pro caléu Só que, gente Não tava compensando não Não achei que tava Aquelas coisas, sabe Tinha umas coisas assim por R$9,90 Mas não... Não... Não me agradou Aí eu peguei dois shortzinhos pro Oliver Estilo saruelzinho Uma gracinha E um conjuntinho de bode e jardineira Estilo que o caléu tá Sabe que o caléuzinho... Pro caléuzinho acabou que eu nem peguei, gente Por quê? Tem uma lojinha aqui na cidade Que os conjuntinhos igual que tinha aqui É R$20 E criança sabe que perde Não é conjuntinho feio não Um conjuntinho lindo mesmo, sabe Com short bem bonito Com cadarço nos shorts e tudo E... Aqui tava R$60 E os shortinhos Nem era com cadarço É elástico É bem diferente Então... Acaba que pro caléuzinho Eu nem peguei nada Porque tava compensando pegar na outra loja E pro Oliver eu peguei só essas coisinhas, gente Porque... As outras coisas que eu até mostrei pra vocês Tinha muita coisa de inverno É tipo um limpo estoque Que eles tão fazendo, sabe? Então tinha muita, muita, muita coisa de inverno Só que o Oliver não vai nascendo inverno Ele vai nascendo calor E... O inverno ele vai tá com uns nove meses por aí, né? E valia a pena de inverno Porque esses quatro nove meses Pra aqueles tecidos lá eram... É, hoje em inverno até que valia a pena Só que daí tinha os tamanhos menores Dos que a gente queria Que não ia servir no Oliver Tinha até uma outra mulher procurando Ela tava procurando os mesmos tamanhos que o Iki Eu de inverno G, GG Só que não tinha Só tinha P e M Daí acabava que não compensava Enfim Peguei três pecinhas Deu quatro peças no total Vou mostrar pra vocês A hora de chegar em casa Sei que eu tô com meu pé doído Eu quase desisti da fila Falei, gente, eu vou ficar nessa fila Tamanho do mundo Pra passar só isso aqui Mas tava tão bonitinho Falei, não Já peguei Vou passar Fiquei lá Fiquei o quê? Trinta minutos na fila? Foi Nossa, por isso que meu pé tá doendo Gente do céu E é isso Bora pra casa Mostrar pra vocês As roupinhas que eu peguei lá No outlet Esse... Essa jardineirinha Com o bode O tecido é muito bom, gente Realmente os tecidos são muito bons, sabe? Ó, que gracinha Aí é um azulzinho bem clarinho Um azul acinzentado E esse bodezinho Nessa cor terracota Que eu acho lindo Aí esse shortinho azul bebê, ó Que gracinha Foi É... R$19,90 Os shortinhos Ó E esse conjuntinho aqui foi R$59,90 Olha só Foi o que eu peguei lá, gente Porque assim Igual foi pra vocês Pro tamanho do calé Eu não... Eu achei que não tava compensando, sabe? Aí as roupinhas de frio Que eu poderia pegar pro Oliver É... Só tinha tamanho pequeno Não tinha os tamanhos que ele já Estaria usando, né? Vai tá usando no inverno Então, enfim Peguei só esses aqui Quase desisti De ficar na fila Porque, imagina, né? Ficar num filão Pra passar essas pecinhas Mas achei tão gracinha, sabe? Inclusive esse conjuntinho aqui Que o tecido é tão gostosinho Falei, ah Já entrei Fiquei Porque eu fui só pra ver, né? E daí acabei Pegando essas pecinhas Aí eu queria pegar pro caléuzinho Porque eu preciso renovar Os conjuntos dele Que tá só o ó Mas não gostei dos conjuntinhos, não E daí do caléuzinho Eu pego aqui no centro mesmo Esse outlet Ele vai ficar dois dias Na cidade, né? Aí do caléuzinho Eu pego aqui no centro Da cidade mesmo Nas lojas que já tem aqui E é isso, gente Aí passamos a pegar uma Uma torta salgada Que a gente tinha encomendado E vou mostrar pra vocês Que a gente pegou lá na lojinha Que o preço máximo Era 14 reais Tá inaugurando hoje Ó, a Wesley pegou lá no carro Ó, eu peguei essa vassoura De silicone Que eu vi Se vai ser boa Não sei Parece mais um rodo Do que uma vassoura Ó, já tá juntando Os cabelinhos ali Legal E ela vai entrar bem Debaixo da cama também Ela entrava tomando um biscoitinho E dormiu, tadinha Lá no carro Termiu chegando aqui já Compramos o lavador de pinico Lavador de pinico Ai, ai O Caléuzinho grudou na bola Igual se você quer azul ou vermelho Ele grudou na primeira que viu E foi Chinelão Chinelo Gente, olha que bonito Esse chinelo Por 14 reais E confortável E bem molinho Sabe? Não é aquele chinelo ressecado Olha que bonito Muito bonito Por 14 Pila Brinduia do Pastor Toca E Um barquinho Pra ele brincar no banheiro E olha só o barquinho Que a gente pegou Com o Caléuzinho Brincar na banheira Que legal Depois a gente vai abrir Pra ele tomar um banheiro Com ele E ó A Bela fica doida A Bela fica doida Que se estreca que a pita Vamos abrir pra dar pra elas? Vamos Ai, ai Ai, que canseira Jesus Cristo Olha quem ganhou Brinquedos novos Qual você quer? Quem vocês vão escolher? A Babi tá doidinha já Não, a Babi nem pensa A Bela Primeiro ela cheira Analisa Vocês não tão entendendo Bela, olha lá Olha lá A Babi já grudou no outro Que danada Olha, filha Aqui Ó A Babi não sabe nem Qual que ela quer Ó, Bela Vem, Bela Vem, Bela Beli Cheio, Bela Não, a Babi Tudo pra ela é boa Bom, mas essa daqui Gente, vou contar pra vocês É cheio das nove horas Aí, ó Ela não pegou o brinquedo agora Mas daqui a pouco Ela gruda em um Pronto Ela adota pra ela Não tem quem pega Né, Bela? Fala, eu sou assim Cheio das nove horas, pessoal Essa sou eu Princesinha Quem é a princesinha? Ó, Babi Se acabando já no brinquedo Bom dia, meu povo Tudo bem com vocês? Hoje todo mundo caiu da cama cedo Agora é oito e pouquinho da manhã Acho que nove, sei lá E... Tava trabalhando ali Deixei minhas operações Em aberto E vamos Lá, cara Com a dona Ju Fazer uns exames Reto final Pro Oliver vir Como diz o outro O cerco tá se fechando Então Quando menos esperar Tá aí o moleque Enfim Bora lá, gente Ó, o cabelo anda Ju Gente, coisa linda E o barrigão Nossa Virou de lado o negócio Multiplicou O galhãozinho já tava no portão Com o porco dele, né, amor? Mostra aqui, filho O seu porco As meninas Cadê o porco? Tomando um solzinho já Olha o porco do cabelo É a Belinha Que foi, Belinha Olha como já cresceu O pelo delas É isso aí, gente Bora lá Já chegamos aqui No laboratório O meu zão tá ali Vai fazer os exames agora O galhãozinho tá aqui Brincando É O que é isso aí? Caldão É um barco? Sei lá O que é isso aí? Esse trem aqui Não dá pra saber o que é não, bebê Não dá pra abrir Não dá pra abrir Saúde Eita Hello, minha gente Já fiz os meus exames E Agora É só Guardar o resultado Que daí eu tenho o retorno com a doutora, né Daqui 15 dias Quando ele não chega Daqui 13 dias Que daí eu vou a cada 15 dias agora, né Que é finalzinho E daí nessa última consulta Na próxima consulta No retorno Nesse retorno agora Ela vai passar a ultrassom Que provavelmente é a última ultrassom Que daí é com Doppler também Pra ver o neném, né Tudo certinho E é isso, gente Fiz todos os exames Confesso que Depois que eu tirei aquele tucho de sangue Me deu uma leve tonturinha Assim Mas foi coisa rápida Com cá, cuidado Mas foi coisa rápida Assim, sabe Fiz tudo E é isso Agora vamos levar o calhãozinho Brincar um pouquinho Não escorrega Aproveitar que esse horário é bem vazio, sabe Aí depois vamos pra casa Tomar um café Ai Tomar um cafezinho E E ficar por lá Eu já peguei ali um copinho de A chocolatada Nossa, uma delícia A chocolatada da máquina deles Aí bolachinha Também essas coisas, sabe Mas a bolachinha eu nem consegui comer Só tomei O achocolatado Pra dar uma Uma quebrada no jejum Porque eu tô de jejum Desde De meia-noite Meia-noite e pouco Mas enfim É isso Simbora Que delícia Tá molhando na neblininha? É isso aqui Minha gente Passando pra finalizar o vídeo aqui Gravamos aí um pouquinho, né Da correria que está sendo esses últimos dias Gente, ontem a gente passou o dia resolvendo coisa Entra num lugar, entra no outro E volta pro carro e vai num lugar Ai, senhora glória E hoje também saímos cedo, né Tirar ali, ó Sanguíteo Tirei alguns tubinhos, viu gente Mas também é o último check-up da reta final e da gestação Que a doutora pede, né São feitos três vezes durante os nove meses de gestação No primeiro trimestre, segundo e terceiro trimestre E é isso Aí agora é só aguardar o retorno Pra levar já os exames pra ela Depois vamos fazer uma próxima, né Vez que eu for lá vai pedir a ultrassonda Já vamos fazer E enfim Contagem regressiva pra conhecer nosso príncipe E eu preciso fazer as malas Já separei tudo Mas eu preciso organizar num lugar Inclusive Vou ver se eu faço isso entre hoje e amanhã Deixar tudo pronto já, sabe Na última consulta da doutora Eu falei que ele tá bem embaixo já Bem embaixo Eu já até sinto os desconfortos, sabe Eu lembro que do canalzinho Eu demorei pra começar a sentir esses desconfortos E na do Oliver, gente Tô com 35 semanas Eu já comecei a sentir esses desconfortos, sabe Esses dias Nossa, uma dor assim na pelve mesmo Ai, senhora glória Mas faz parte, né, gente É normal E o Oliverzinho é um bebezão Então ele é mais gordinho Ele é maior Então Essa pança aqui, gente É tudo Oliver, ó Tamanho da pança Mas enfim, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom E que eu vou ir liberando aqui E é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau